Natanzin Nós não vale não Nós é piração Bota tudo dentro sim Bota sentimento não Nós é piração Bota tudo dentro sim Bota, bota sentimento não Bota, bota Bota, bota Bota gostosinho Bota, bota Bota o nadazinho Bota, bota Bota gostosinho Bota, bota Bota o nadazinho Cacá e pedre Gete Danficia, acho que essa As alvinhas todo loucas Quensa ir pro chef Quina no gindinho que nós sais Sabe que eu sou brows tem demais Otázinho de mulher do menino Tipo GTA, mas fica comigo, não tem hora pra acabar Geloginho de trono, soco na costela, solta a pão na raba Dei um nadinho, eu doi corpo 08 e 5 Tocou o tempo funk pelo porrazinho Vem da cachorra, sigo namorada, cara de santinho Mas não vale nada Com nós é viração Opa, tá tudo dentro do chinho Bota a porta, cachorra da mão Nós é viração Opa, tá tudo dentro do chinho Não falta sentimento não Mas bota, 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 bota gostosinho Mas não bota, bota, bota Bota o nadazinho Bota, bota, bota Bota, bota, bota gostosinho Já nadazinho, de menor vivendo Tipo GTA Já nadazinho Devagar, meu filho Mas vai sair Cadê a foto de vocês com a legenda de testão? Cadê o nome dele na sua vida do lado de um coração? Parti! Passa pra você Aconteceu alguma coisa Me diz como é que vou sentar Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabotar Meu nome é todo seu quando quiser chorar Que pena que vocês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse E chuta Que pena que vocês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse E chuta E chuta Atenção 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 Falando de amor Pode pegar o copo e beber aí, meu filho Que o Edene Gravações tá gravando Minuto da música Sucesso da música Mas aconteceu alguma coisa Me diz onde é que você tá Saiba que eu tô sempre aqui Atenção Se precisar desabotar Meu nome é todo seu quando quiser chorar Que pena que vocês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse E pena que vocês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí O barulho do foguete E pena que vocês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse E eu tô falando de amor E ela sabe que eu sou desagato Maloqueiro nada Teu cabelo não bate na bunda Pode deixar meu lado Com o sal do foguete O foguete na vinha queimou o Brasil O foguete em alta temperatura O coração gelado Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, é ter de gravações Passa gelinho no seu povo Taca gasolina, ela tá pegando o foguete Taca gasolina, ela tá pegando o foguete Taca gasolina, ela tá pegando o foguete Mas ela sabe que eu sou desagato Mas ela sabe que eu sou desagato Mas ela sabe que eu sou desagato Maloqueiro nada Taca gasolina, ela tá pegando o foguete Mas ela sabe que eu sou desagato Taca gasolina, ela tá pegando o foguete Taca gasolina, ela tá pegando o foguete Taca gasolina, ela tá pegando o foguete Eita, o passageiro do seco Rapaz, sacanagem do meu Ela tá pegando o fogo, tu tô Mas tu sentou, amei, senta de novo Senta por um canzinho Pode ir no periculoso Eu vou, canzinho Bom dia, princesa Então senta por um canzinho Dona transinha, dona transinha Bom dia, princesa Vou poupar, você tira a nota Com todos os seus desejos Eu não aviso a primeira voz Eu sei que tu se amaga Quando o meu de jade forte Até perguntou quem é o dono Bom dia, princesa Da poupar, você tira a nota É TNs gravações Tá gravando a primeira voz Eu sei que tu se amaga Quando o meu de jade forte Vindo toda a música Já já comprou um aporte Nós é no Rio Pés de boca é quebrada Cortando forte Ligando na rada Faça o que eu quero Minha vida é bobaça Se tu quiser um na frente Leva pra casa É TNs gravação Queria dizer pra vocês Que já já Tem um cara Que eu vim pra cá No mesmo voo que ele É um cara que eu sou muito fã Tá? Quem gosta de Heitor Costa Dá um gritinho aí Porta, menino Pois joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Joga a mãozinha Joga a mãozinha Para a nossa Eu, Luciano Vou-me embora pro Senão Pra dançar bem no São João Barriar com mais de mil Eu, Luciano Já tira de granadeira Tira pouco no terreiro Tira pouco sem por mil Eu, Luciano Vou-me embora pro Senão Pra dançar bem no São João Barriar com mais de mil Vem o senão Atira de granadeira Tira pouco no terreiro Atira pouco sem por mil E a menina Brincade até Bambuia e café Tá sempre na mesa E a sirenia Vem tá feliz Com o Natasinho Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima É o Natasinha Natasinha Natasinho Chegando o São João Chegando o São João É o Natasinho Vem meu sabomeiro Vem meu sabomeiro Vem meu sabomeiro Olha pro céu Meu amor Veja como ele está lindo Olha pra esse balão de cor E lá não há mais um medo Olha pro céu Meu amor Veja como ele está lindo Olha pra esse balão de cor E lá não há mais um medo Foi de uma noite Que fala essa Que torna a arte O meu coração O Natasinho Noite me festa Em homenagem A São João Vem tá feliz Ao gritar O Natasinho O Natasinho O São João E no terreiro Do seu olhar Que recendiou O meu coração E no terreiro Do seu olhar Que recendiou O meu coração O Natasinho É São João É São João É São João Vai no Brasil Vai no Natasinho Vai no Natasinho Depois eu quero quebrar Passar bruxo Passar bruxo Eu quero me trepar No pé Eu quero me trepar Pra tirar o corpo Depois eu quero quebrar Passar bruxo Passar bruxo É São João É o Natasinho Olha a cobra É mentira É mentira É o Natasinho É o Natasinho O Natasinho É o Natasinho Passar bruxo 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 Quem gostou dá um gritinho aí pro Natasinho Queria que vocês dessem um gritinho também Pra essa banda maravilhosa que faz todo esse som pra vocês E toda essa equipe linda do Natasinho Como é bom viver, ter nossa cultura e representar ela pelo Brasil inteiro Mas o sucesso do menino, do Natasinho Essa é a família, Natasinho Disco, amor, amor É o Natasinho, o Natasinho Faz o amor, é o Natasinho Ei, por favor, me faz saiba Eu não quero te perder Não me atende e me responde Quando eu procuro a você Você ainda é legal Fala desde que essa dor estou normal Não dá certo assim Tem que me odiar Tem que me famar Me faz mal pelo menos sua vez Você não sabe Solta a bola, anda Vou pegar outro na minha frente Do jeito que eu gosto pra me torturar Para de ser perfeita Não vou aguentar Eu preciso sofrer Só me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Vou pegar outro na minha frente Do jeito que eu gosto pra me torturar Para de ser perfeita Não vou aguentar Eu preciso sofrer Só me ajuda a te esquecer O Natasinho quer te esquecer É a PixFest É a PixFest A pele Olha o Brasil Essa ali Agora é o seguinte Vou tirar uma foto aqui Com o cara mais cachaceiro da noite Vai, Natasinho Você que tá feliz Tá solteiro Tá babendo com o Natasinho Não, Natasinho Não, Natasinho Por isso Carta aí Pra que tu foge de mim Pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim Bebendo a palavra Eu sou filho A toda a palavra A gente vai Tirou tua vida É gostosinho Já tá aí O vai, Natasinho Joga e chica Tu me tirou O matinho O bacão Vai até de manhã O nome gostosinho Já tá aí Vai até de manhã Tu pedindo, bota E eu bota Não vai Até de Ou tu vai Mas sempre volta Meu quarto É o fim da roda Chega Jogando Chute Tira a calcinha Só pra minha mãe Até de Quem vai até de manhã Dá um gritinho aí Por Natasinho E a mãe do quartinho Pra que tu foge de mim Pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim Bebendo a balada Eu sou filho Joga em cima Tu broca Que tu dá sagaz Toda folgose A gente faz Te dou o love Que tu é fã É gostosinho E o sapatinho Vai até de manhã Ah, 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 ah Tu pedindo, bota E eu bota Não vai Até de manhã Ah, 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 ah O nome gostosinho O sapatinho Vai até de manhã Ah, 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 ah Tu pedindo, bota E eu bota Não vai Até de manhã Quem gosta do love gostosinho Com Natasinho Dá um gritinho É o natasinho Do love gostosinho Eu sou da Umitinho Eu sou da Umitinho E eu sou da Umitinho Eu me apaixonei Que gosta da putaria Que gosta do que não presta A sociedade tá pra acostumar Tem mulher que quer amor Mas a joga não me tira Essa sentada sem amor sentada Com a massa Essa sentada sem amor sentada Não vale nada Essa tá desabedada Então bota, bota Bota o Brasil, mas bota devagar, bota devagar Alô, Del Drix Del Drix, um abraço pra você Delice Marim A trabalha da ousadia Das flor, meu amor Das flor, das flor Daí, chefe Já já o limpado Eu disse Eu me apaixonei Que gosta da putaria E gosta do que não presta Só se Bota, bota Bota, bota Bota, bota Essa sentada sem amor sentada Que não vale nada Essa sentada que não vale nada Bota, bota Bota, bota Bota o Brasil, mas bota Bota, bota, bota Bota, bota Bota, bota Bota, bota Bota, bota Cê já acharam que eu não ia cantar o cabaré essa noite? É pra sofrer como arrancinho É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim eu volto Eu volto atrás da minha decisão Você pode até também Eu faço tudo que tiver que fazer Já te tenho e mando pra amar você Vai daqui para a arena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Vai daqui para a arena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz, valeu o gritinho das morenas dessa noite aí, vou descer A nadazinha, a nadazinha falando de amor É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim eu volto Eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até também Eu faço tudo que tiver que fazer Pra te ter de volta Pra amar, pra amar você Dá uma Bebe aí que mata de um Eu disse Olha que maneira Vira, vira Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Das morenas mais lindas da minha lagoza Essa pode sofrer Pode sofrer por alguém É o netazinho Tira Tô indo Vem embora Na marra Na força Tô arrumando a mala Mas eu tô manhando a roupa Chora Ai Te amo Pra morrer Eu vou sempre saudades Mas tu não me viu escutar Mas tem por que a gente não se torna Eu nunca sei contigo Cada um que me gosta Nosso amor dá uma aposta Tô indo Chora Mas eu sempre volto E quando vejo eu de amor Eu canto No seu corpo joado Minhas mãos nos teus caixos E a gente se entende Belado Belado Beladinho O Natanzinho Tira ou não tira Tira ou não tira? Tira ou não tira? Tira ou não tira? Mas eu sempre, que sabe que o Natasio sempre volta pra você Eu quero, no seu corpo jogado Minhas mãos nos teus cachos E a gente se tem de pé, é ladinho, é lado, é lado É ladinho, é lado, é lado, é lado, é lado, é lado Pega esse ex, que sempre te fez sofrer, que sempre te magoou Bloqueia ele e vem pro show do Natasio Pois tô pra tu curtindo, meu Deus, a quem eu fui ver Doas da sede de uma mão boa ali, tocando em você Oh, mas se você já tá bem, já dualizou Na sua cama tem outro fazenda Já me sugerou, me faz um favor Me ajuda a te esquecer É que a porrada me assaltar Precisa em seguir você Me ajuda a te esquecer Não gosta É que a porrada me assaltar Precisa em seguir você Porque ao seu ex, eu não sofri mais uma vez Me ajuda a te esquecer É o nada É o nada É o nada Olha, mostro, foto curtindo, postura Meu Deus, já que eu fui ver Doas da sede de uma mão boa ali, tocando em você Oh, mas se você já tá bem, já dualizou Na sua cama tem outro fazenda Já me sugerou, me faz um favor Me ajuda a te esquecer É que a porrada me assaltar Me ajuda a te esquecer Não gosta É que a porrada me assaltar É que a porrada me assaltar Precisa em seguir você Bloqueia o seu ex Pra eu não sofrer Mais uma vez Me ajuda a te esquecer É o nada É o nada É o nada Me ajuda a te esquecer Chora não, coração Olha na cara dessa pessoa E fala Eu já queria te lembrar Que antes de te conhecer Eu já levava uma vida Sem você Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina Perdi uma bebida Porque afinal o que acabou Foi o nosso namoro Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizar Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo é amor Acreditar que eu vou te esquecer Olha na cara da litina Sei que no final vou ficar bem Eu vou beber, eu vou me enxar Eu vou além Com você, você Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Eu vou me enxar Com você, você Com você, você É o nada É o nada É o nada É o senhor falando de amor Falando de amor Eu disse hoje Eu vou sair com a minha galera Vou fugir da rotina Perdi uma bebida Porque afinal o que acabou Foi o nosso namoro Pode ficar com as suas rapariga Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizar Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo é amor Acreditar que eu vou te esquecer Bebe daí, miseria Sei que no final vou ficar bem Eu vou beber, eu vou beijar Eu vou além Com você, você Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você, você Quem não precisa de homem Não precisa de homem, macho nenhum Pra ser feliz Dá um gritinho aí Não sei se eu bebo hoje com vocês Eu vou ser feliz E eu vou ser feliz Eu vou ser feliz Obrigado.